Olá! Consultoria de estilo express pras mães de vocês, ou então pra vocês que querem se vestir melhor. Peguem as dicas aí. Vocês mandaram lá no meu direct que eu pedi pra vocês como que as mães de vocês se vestem, como que elas gostariam de se vestir pros eventos que elas costumam ir, conforme a rotina delas. E aí, com base nisso, que eu vou dar as dicas aqui pra vocês. Como o Dia das Mães tá chegando, não podia faltar conteúdo sobre isso, dando dicas pra elas, pra elas ficarem mais poderosas ainda. E eu trouxe aqui pra me ajudar a minha mamãe. E no final, eu também vou fazer com ela. E aí, ela vai dizer como que ela se veste e qual detalhe ela gostaria de evidenciar, se tem alguma coisa que ela gostaria de mudar na forma de se vestir ou algo assim, pra gente dar um jeito. Tá, então vamos pra primeira. Ideia de ocasião. Aniversário de amiga, aniversário de criança. Tem um estilo mais romântico e confortável, usa regata de rendinha, por exemplo, aquelas mais simples. Uma saia que é mais fluida, que ela diz que é muito apertada e que não valoriza o corpo. E por mais que ela coloque um salto, ela não se sente chique. Vamos ver como que a gente pode resolver, então. Tcharam! Montamos aqui um look, então, pra essa ocasião, que é um vestido mais fluido, mais soltinho, que ele lembra bastante o romantismo, porque ele é justamente mais soltinho e por conta desse floral. E olha como tá mais elegante, mais chique. Ela pode usar tanto com salto, que a gente colocou aqui, ou pode usar uma rasteirinha, uma sapatilha, uma sandália, assim, mais metalizada. Pode usar com vários estilos. Como esse vestido tem uma manga longa, eu, às vezes, gosto de remangar. E fica bem estiloso também o fato de ter elástico aqui, dá uma facilitada. Então, eu tô já remando, já faz um estilo mais diferente, eu também gosto bastante. Tá, então, o primeiro look, pronto. Agora vamos pro próximo. Happy Hour com os colegas de trabalho. Ela ama preto, a mãe dessa seguidora, no caso, mas ela acha que parece que tá sempre igual. E gosta também de colocar calçadinhos, aquelas calças todas detalhadas, com o cos mais baixo. que tem aquelas lavagens diferentes, tem um monte de interferência, tipo essas aqui. E ela quer trocar esse estilo de calça, só que ela ama jeans. O que ela pode fazer? Vamos ver lá. Ó, se ama preto, mas quer usar de uma maneira diferente, não quer parecer que tá sempre igual, usa o preto de uma forma diferente, ó. Por exemplo, vira aqui de costas. Essa blusa aqui, pretinha, básica. E aí, na frente, ela tem as listras mais grossas. E aí, tem o preto, tem outras cores neutras também, o bege. O marfim. E calçadinhos, realmente, aquelas calças com interferências, que tem lavagem tudo colorida, não dá. Tem que ter uma, assim, básica, se tu quer ter esse estilo mais elegante. Então, essa calça aqui, ela tá vestindo super bem, ó. Ela tem um cos mais alto, que isso valoriza muito também as peças, as produções. E ela é super básica. Por mais que ela tenha ali algumas interferências, que é essa linha aqui, que deixa ela bem bonita, dá uma alongada na silhueta. Ela não deixa de ser básica. Ou, se não abre mão de peças em preto, usa a peça preta, mas aí vai modernizando as modelagens, pegando modelagens diferentes, que nem essa blusa aqui, que tem a manga bufante. E aí, deixa mais estilosa. E aí, é um preto, mas é meio diferente, entendeu? Tá aí, gostou? Adorei. Parece que eu tô mais jovem, né? É verdade. E ó, fica a dica, gente. Essas peças assim, tudo bem estilosinhas. Tem tudo lá na torra, tanto na loja física, quanto na loja virtual. Tem peças lindas. A minha mãe, a roupa, faz um banho de loja lá. Fui de presente já de dia das mães. Adorei, né? Tá, agora é almoço de domingo com a família. Churrasco, coisas assim. Vários de vocês colocaram isso. Ó, gosta de algo super confortável e leve. Daí, essa seguidora aqui falou que a mãe dela usa bastante calça, de moletom, camiseta. E agora a gente vai dar alguma sugestão aqui pra ela. Vem, ó. Mais um look pronto. E olha, não existe nada mais elegante do que um vestido fluido, assim. E é bem confortável também, porque ele é soltinho, né? Então não fica aquela coisa apertada. E decote ombro a ombro, dá uma valorizada também, dá uma valorizada no colo. Pode, se quiser, colocar uma gavetilha, uma correntinha assim menorzinha. Ou então usar sem nada, que nem a minha mãe aqui. E a gente só colocou brincos maiores pra dar um equilíbrio no look todo. Aí é essa questão aqui da faixa também. A outra a gente tinha colocado pra trás, essa a gente colocou pra frente. Mas quem quiser, coloca pra trás. Dá pra usar com salto, dá pra usar sem salto, pra usar com rasteira. Próximo look vai em chá de mulheres e eventos com grupo de amigas ou eventos de igreja, coisas assim. A mãe dessa seguidora aqui. Ela gosta de saia, mas que não seja muito curta. E ela é super calorenta também. Ela não gosta de usar regata porque ela não acha muito chique, mas acaba usando por ser mais cômodo pra ela. Ó, esse foi o look que a gente montou. Então tem uma saia com comprimento midi e ela tem esse detalhe assim, diagonal, com esse corte. Então fica super diferente. Fica elegante. E a blusa, ela pode ser cavadinha assim, super fresquinha. E uma coisa que vai deixar ela mais elegante é esse detalhe da estampa em geométrico. E a golinha que ela é um pouquinho mais elevada. Não é aquela gola normal reta. E isso dá muita elegância pro look. Por mais que seja uma blusa mais cavadinha, testem aí vocês também com os looks de vocês pra vocês verem como dar uma imponência pro look. Pros dias mais frios, é só colocar uma terceira peça, uma jaqueta de couro, qualquer peça por cima pra deixar mais quentinho. Que a blusa também com a golinha, com uma estampa mais diferente. Vai deixar um fundo lindo pra terceira peça e vai ficar uma composição bem legal também. Prontinha. Essa seguidora aqui falou que a mãe dela mais vai em eventos do trabalho, festas anuais, assim. E geralmente ela usa um pretinho básico. Mas ela queria algo mais diferenciado um pouco, sabe? Por mais que ela goste do pretinho básico, porque não tem erro. Vamos lá ver. Segue então o vestido preto, mas em vez de ser um pretinho básico, é um pretinho nada básico, com estampas mais puxadas pro dourado, com esse floral, com uma tendência super alta. É esse fundo escuro com um floral na frente. Pra usar tanto assim, como também com alguns cintinhos, se quiser. Cinto mais fino, cinto mais grosso, faixa na cintura. Então dá pra usar de várias maneiras. Dá pra dar uma encurtadinha nele, depois que coloca o cintinho. Ou deixa ele mais compridinho assim, dependendo do ambiente de trabalho que tu trabalha. No caso, a tua mãe trabalha. E tá aí uma ótima opção pra fugir do pretinho básico. Outra coisa que se repetiu bastante é cinema, passeios assim mais de final de semana, ir no parque, ir numa praça, tomar um chimarrão. Uma das seguidoras falou aqui que a mãe dela gosta de usar calça de moletom e camiseta também. Esse também se repetiu bastante em várias ocasiões. Looks oficiais das mães. Então vamos ver o que a gente pode usar no lugar. Ó, troca a calça de moletom por uma calça assim, bem estilosa. Que tenha esse elástico aqui, que tenha um decido mais molinho. Que tenha os bolsos, que tenha essa amarração. Vão dar mais estilo pra peça, sem tirar o conforto. Então, ó, é uma calça que tu pode sentar, levantar, brincar com as crianças. Fazer de tudo. Ir pro cinema, ir pra uma praça, tomar um chimarrão. Tudo pra continuar confortável. E essa tem essa estampa linda, com essas cores lindas. E aqui a gente colocou com essa blusa aqui, que tem esse recorte diferente. Então, por mais que tenha uma cor básica, ela é maravilhosa por conta desse detalhe. E esse tipo de peça aqui, esse tipo de look, dá pra usar muito bem com tênis. Pra fazer esse estilo comfy. Mas também dá pra colocar um salto, uma sapatilha. Dá pra brincar, usar até de noite. Dependendo dos acessórios e dos calçados que colocar junto. Agora, o último, eu vou perguntar pra minha mãe. Pra ver os lugares que ela mais vai. O que ela gostaria de mudar ali. Ou se tá tudo certo. É geralmente o mesmo que ela. É isso tudo antes da pandemia. Sim, agora é mais em casa. Agora é só em casa. Geralmente, fico de pijama em casa mesmo. Aí, de vez em quando eu ponho uma leia, um camisetão. Bem à vontade, né? Vai sair pra quando vai fazer alguma coisa. Um conjuntinho ótimo pra assistir série. Pra ficar de pé no chão, ensinando o sofá, assistindo no final de semana. Mas se sentindo bem, né? Sem estar com o pijama, sem estar com aquele camisetão velho. Com aquela leg. O que tu acha? Gosta? Ah, doei, né? Eu era muito padrão leg e um camisetão. Me vendia um conjuntinho. É, coloca um conjuntinho super prático. Vai se sentir bem. Pra ficar com uma roupa super bonita. Que também, se tu precisar dar uma saída aí no supermercado. E encontrar alguém. Ir na farmácia. Ir nos Correios. Precisa fazer qualquer coisa. Tá pronta. E se precisar fazer algo a mais, também dá pra botar outras coisas que você muda. Outro tipo de calçado, acessório, bolsa. Que já deixa ele mais arrumado ainda. Porque é um conjuntinho. E você sabe que o conjuntinho dá super em alta, né? Tá bem, né? Tá bem mesmo esse papo. Lindo, né? Uma voltinha aí. Ó, que amor. Ele tem o capuz atrás. Dá pra usar ele por baixo, assim. Ou dá pra usar ele por cima. Fica mais confortável ainda. E, ó, entrem aí no site da Tó. O que que eu fiz? Vou dar de dica pra vocês. Antes de eu ir lá, eu já passei o site pra minha mãe. Pra ela olhar tudo que ela tinha gostado do site. E ir me sinalizando ali. Aí eu fiquei esperta pra saber o que ela ia querer. O que ela gostaria de ganhar. Embora eu já saiba bastante. Porque a gente sabe bastante uma no gosto da outra. Se vocês quiserem dar a surpresa total também. O legal que lá na Tó tem pra todos os estilos de mãe. Mães românticas. Mães que gostam de vestir mais no estilo esportivo. Mais básicas. Confi. Enfim, tem de tudo lá. E o bom também é que dá pra trocar, né? Caso não servir ou não ficar bem do gosto dela. Ou se ela tiver uma outra opção. Tem várias opções lá e ela pode trocar por outro produto. E a troca é super facilitada. Mesmo que tenha comprado online, pode trocar nas mais de 60 lojas da Tó que tem físicas. Não é muito prático. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Meus beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. O marfim. Eu tento, senhora. Tá mal. É, mas... É. É, mas... É, mas... É, mas... Cala a boca, a pera. É, 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 é... É, 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 é. Esse detalhe. Ah, mamãe, eu nem encerrei. É. Tá bom.